Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham tido uma excelente noite de sono e espero que o dia de vocês seja abençoado por Deus, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Um compromisso que eu tenho desde que eu criei o canal é de sempre elogiar quem merece ser elogiado, elogiar quando as pessoas acertarem e criticar aqueles que merecem ser criticados, criticar quando as pessoas errarem também. Não vou me furtar disso, hoje nesse vídeo você verá elogios e verá críticas a autoridades, tá? É uma opinião minha, algumas notícias que eu vou colocar na tela aqui e vou opinar, tá certo? Então deixando bem claro, tá? Deixando muito claro são opiniões sobre essas ações em específico, tá? Vamos lá, tem que deixar claro porque senão de repente derrubam o meu canal, né? Porque a gente não pode criticar autoridades no Brasil. Vou colocar aqui na tela. Primeiro, elogiar esse cara aqui ó, senador Girão. Girão reúne assinaturas para criar nova CPI da pandemia. Não é uma nova CPI da pandemia, é uma CPI que vai fazer o que essa CPI não quer fazer, o que essa CPI está blindando. Essa CPI que é um circo na realidade, ela não está interessada em verificar, olha, teve corrupção, não teve corrupção. Ela está focada em derrubar o governo. Esse é o grande sonho. Eles teriam um orgasmo se conseguissem derrubar o governo. Então, primeiro de tudo, elogiar esse cara que tem sido um guerreiro nessa CPI, que tem sido feito valer o voto de cada um que votou nele. Então, parabéns, senador Girão. Parabéns mesmo. O senhor merece os aplausos, o senhor merece o que de bom acontecer na sua vida, tá? Porque realmente é um trabalho que poucos fazem. Ele está querendo investigar, sim. Investigar de verdade e culpar quem tiver que ser culpado. Ele não está escolhendo um foco. Ah, não, eu tenho que culpar aquele ali. Aquele ali vai ser culpado. No final, eu vou culpar ele. Não é isso. Ele está fazendo o certo. Ele quer investigar. Então, vamos lá. O senador Eduardo Girão, Podemos do Ceará, considerado governista, está reunindo assinaturas de parlamentares no intuito de criar uma nova CPI. Segundo a revista Vejo, o objeto de investigação da comissão seria o uso de recursos públicos federais enviados a estados e municípios durante a pandemia da CPI, da pandemia da covid-19 da CPI. Gente, vamos abrir uma aspas aqui. Tem gente em Brasília tremendo, tem gente nos estados tremendo. Estados e municípios que receberam recursos, que não aplicaram os recursos que receberam para o combate à pandemia, estão tremendo. Você pode apostar que tem gente trocando fralda. Porque eles sabem que se for apurar, poucos governadores vão sobrar, poucos prefeitos vão sobrar. Você pega aí, praticamente todas as cidades, todos os estados fecharam no azul, porque receberam recursos federais. Alguns aplicaram para pagar salários, outros aplicaram de maneira escusa. Você tem governadores comprando respiradores que não servem para o combate à covid em adegas de vinho. Você tem governadores e só não foi concretizada a compra, porque deputados aqui de São Paulo descobriram e pressionaram, acabaram fazendo cancelar o contrato. Você tem governadores comprando, que estavam comprando aí macacões para a área da saúde, que custam no mercado livre entre 14 e 18 reais, pagando mais de 140 reais. Então, tem governador que está tremendo, que está perdendo sono e que deve estar comprando pacotes e mais pacotes de Pampers. É. Até esta quarta, conforme a Veja, Girão já tinha 30 nomes em sua lista, que deve ser apresentada após o dia 7 de setembro. O número mínimo de assinaturas necessárias para encaminhar o pedido ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, é 27. Então, ele já tem a mais. E parabéns aos senadores que estão assinando, aos senadores que realmente querem investigar. Caso a CPI seja instaurada, terá como ponto de partida a compra de 300 respiradores, no valor de R$ 48,7 milhões, feita pelo consórcio Nordeste, grupo que reúne os governadores do Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe. Tudo indica que a empresa Rempe Care Pharma, que recebeu pagamento adiantado do consórcio, e não foi só lá, tivemos pagamento adiantado também no Rio de Janeiro, tivemos pagamentos adiantados em Santa Catarina, tá? Por isso que você vai ver muitos governadores tremendo. recebeu pagamento adiantado do consórcio, aplicou um golpe. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Baiana para investigar a transação, mas foi remetido para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, por envolver o governador Rui Costa, apontado pela Polícia Federal como potencial investigado. O caso desembocou na demissão do secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster. Se demitir é porque algo errado tem. Não iriam demitir alguém à toa, certo? Desde abril de 2020, as investigações do uso de dinheiro público durante a pandemia já resultaram em 158 mandados de prisão temporária, 17 de prisão preventiva e 1536 de busca e apreensão em 205 cidades de 26 estados. Agora pergunto a vocês, vocês viram a CPI da pandemia convocar governadores? Você viu a CPI da pandemia convocar ex-funcionários dos governos estaduais e estaduais de prefeitura? Você viu a CPI da pandemia convocando prefeitos, secretários? Você não vê. Você não vê. Por quê? Eles têm um único objetivo, um foco. O relatório já está pronto desde o começo. Eles não estão preparando o relatório. O relatório está pronto. E o relatório eles vão querer colocar a culpa em Jair Bolsonaro. A culpa no governo federal. Eles estão eximindo. Como disse a Simone Tebet, não, nós não queremos saber se teve corrupção dos governadores, não. Não importa. Não é porque os governadores desviaram dinheiro que nós vamos investigar. É uma brincadeira de mau gosto. Pessoas assim no Senado. Tínhamos que ter 81 senadores como o senador Eduardo Girão. O senador Girão, que está fazendo um excelente trabalho, que quer realmente investigar. Ele quer investigar. Doa a quem doer. E eu também defendo isso. Doa a quem doer. Investigar de verdade. Não fazer a palhaçada que Renan Calheiros e companhia estão fazendo. Então, parabéns ao senhor Tirão. Parabéns de verdade. Temos aqui, ó. Outro que merece os parabéns por essa ação. Lira critica Senado por passar por cima de acordo ao enterrar reforma trabalhista. Primeiro, políticos demonstraram que não tem palavra. Nem com eles mesmo. Porque fizeram um acordo, depois passaram por cima e enterraram a reforma trabalhista. Uma reforma que é mais do que necessária. Eu, Daniel, aí é a opinião minha. Eu sou a favor da extinção da CLT. Sou a favor da extinção. Por que que eu sou a favor? Isso geraria muito mais emprego, facilitaria contratações, demissões, sabe? E ia acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem. No entanto, você vê brasileiros saindo de lá, saindo daqui para ir para lá, viver nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos. Você não vê americanos dizendo, não, eu vou para o Brasil, porque no Brasil nós temos décimo terceiro salário, temos férias. Você não vê o movimento contrário acontecendo. Quando o americano vem trabalhar aqui é porque alguma empresa enviou. Ele não vem por causa do paraíso trabalhista que é o Brasil. Eu sou muito, muito a favor, muito mais a favor de que você não tenha CLT e que o empregado discuta com o patrão, chegue a um acordo com o patrão. E trabalhe, cumpra a parte dele, o patrão cumpra a dele e ele consiga ganhar mais do que, olha, ele tem FGTS que não rende. Na realidade, o trabalhador perde dinheiro. Ao invés de depositar todo mês esse FGTS, deposita na conta do trabalhador que ele vai saber o que melhor fazer com esse dinheiro. Então eu sou a favor de acabar com a CLT. Mas essa reforma aqui, ela acabava com algumas coisas. Ela abria possibilidades onde gerariam mais de 3 milhões de empregos aí facilmente, tá? Em resposta à derrota que o Senado impôs ao governo nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, partiu para o ataque. Ele disse que os senadores deixarão 3 milhões de jovens sem empregos e oportunidades de trabalho por rejeitarem a medida provisória 1045. Foi costurado um acordo com o Senado mais cedo que os senadores retirassem com emenda supressiva toda a parte da CLT para preservar 3 milhões de empregos para jovens. O Senado passou por cima disso e deixou 3 milhões de jovens sem oportunidade. Não há o que comemorar. E realmente não há. Tudo que você puder fazer para gerar empregos é melhor para o país. Há pouco, o Senado rejeitou por 47 votos a 27 o pacote de medidas trabalhistas, que era a aposta da equipe econômica para impulsionar a geração de empregos. A medida foi alvo de críticas contundentes dos senadores, não só pelo pouco tempo para discussão das ações, mas também pelo risco de fragilização das relações trabalhistas mediante a possibilidade de contratação sem carteira assinada. Vou fazer uma pergunta aos senadores. Isso não acontece no Brasil. Nós não temos pessoas contratadas sem carteira assinada no Brasil. É só um devaneio que você vê no dia a dia. É uma utopia, é uma mentira. Milhares e milhares de pessoas trabalham sem carteira assinada hoje. E aí vocês vêm alegar isso? A alegação estúpida, pífia como essa? Então, parabéns ao Arthur Lira por criticar o Senado, que faz acordos e não honra com a palavra. Por quê? Passou por cima desse acordo que já havia sido costurado. Infelizmente, quem paga por isso, quem paga pela covardia dos senadores, são as pessoas que estão desempregadas, vão ter mais dificuldade. E vão continuar na informalidade, como se não tivesse aí essa possibilidade. Outro que eu preciso falar aqui, e esse eu vou criticar. Vejam só. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não honra acordos, dizendo, nosso inimigo é o preço do feijão, da gasolina, da luz elétrica. Como se ele se importasse. E realmente ele não se importa. Ele está cagando e andando para o povo brasileiro e tem demonstrado isso. Se mostrou covarde. Entrou para a história, sim, como um covarde. Aí vem com esse papo de, ah, a democracia. Ah, democracia. Vejam só. Durante reunião com governadores nesta quinta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil perde tempo com pautas irrelevantes e deixa de lado o que é inimigo da sociedade, como o preço do feijão. Nosso inimigo é o preço do feijão, da gasolina, da luz elétrica. Temos que discutir isso no Brasil e não perdemos. Gente, primeiro, nós estamos passando por um período a maior seca em 91 anos, a maior estiagem. Sim, afeta a geração de eletricidade. O Brasil tem uma matriz energética limpa. A maior parte aí de hidrelétricas, certo? Devia-se ter investido há muitos anos atrás em energia nuclear, que é uma energia barata e, sabe, produz em grande quantidade. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Dizer que é culpa de Bolsonaro a luz destacar, ele quer que faça o quê? Como Dilma fez? Olha, vamos represar os preços. Fazer isso com a gasolina, que levou a prejuízo de mais de 100 bilhões de reais para a Petrobras. Não tem que represar os preços. Tem que criar condições para que o preço caia por si só. Mas ele faz isso para o quê? Para tirar o foco. Ele quer tirar o foco do 7 de setembro. Então, além de covarde, ele está sendo aqui hipócrita. Além de covarde, Rodrigo Pacheco está sendo hipócrita. Então, critico sim. Se ele tivesse uma atitude que merecesse ser elogiada, eu seria o primeiro a elogiar. Mesmo não gostando dele. Não gosto dele como pessoa. Mas elogiaria se ele tivesse tido uma atitude de homem, não de um covarde como ele teve, no caso do impeachment do Alexandre de Moraes. elogiaria se ele estivesse realmente buscando soluções para o Brasil e ele não está. Ele está querendo tirar o foco porque ele também está com medo do 7 de setembro. Ele sabe que o povo vai sim às ruas, aos milhares, aos milhões, aliás. Outro que nós temos que falar aqui, eu vou falar. Fux diz que liberdade de expressão não contempla ameaças. O ministro lembrou que a democracia deve ser exercida de forma pacífica e disse aguardar responsabilidade no 7 de setembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou nesta quinta, no início da sessão, que continua o julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, que é a liberdade de expressão, não pode ser manifestada por meio do uso da violência. O magistrado também destacou que o STF está atento e vigilante neste 7 de setembro pela manutenção da plenitude democrática. Uma, no 7 de setembro, nós não queremos nada além de democracia. Nós queremos democracia, nós queremos liberdade. Queremos liberdade de expressão. Queremos todas as liberdades que a Constituição nos garante e que estão sendo suprimidas. É isso que o povo está pedindo. Não tem quebra-quebra, não tem ameaças, não tem nada do que ele está dizendo. Quem faz isso são os que estão lá acampados há algum tempo por conta desse julgamento. O pessoal da esquerda costuma muito fazer baderna, bagunça, destruir patrimônio público e privado. Isso eles fazem bastante. Mas nós que saímos com verde e amarelo, saímos pedindo liberdade, pedindo democracia, nós somos antidemocráticos. O magistrado discursou em defesa da democracia dias antes do feriado da independência, data em que devem ocorrer diversos protestos pelo país em apoio ao governo. Na realidade, não são protestos. Nós não vamos protestar. Nós vamos sair às ruas por nossa liberdade. É uma luta por liberdade. Uma luta por democracia. O Supremo que investiga a conduta do presidente Jair Bolsonaro e de grupos que organizam atos antidemocráticos está na mira dos atos. Uma das manifestações deve ocorrer em Brasília, na esplanada dos ministérios. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças de frutos. Ninguém está ameaçando ninguém. Para ele, os atos devem ocorrer de maneira ordeira. Esta Suprema Corte Guardiã-Maior da Constituição não parece. Realmente, não aparenta nem um pouco que estejam guardando a Constituição. E a árbitra da federação confia que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica. Em todas as manifestações acontece isso. Todas as manifestações em apoio ao governo, todas as manifestações que foram para tirar o PT do governo, acontecia isso. Tudo pacífico, sem quebra-quebra, sem destruição de patrimônio, seja público ou privado. Eles deviam fazer esse tipo de alerta quando o MTST fosse se manifestar, quando esse pessoal que está lá dizendo que é índio está se manifestando, aí sim. Independente da posição político-ideológica que ostentam, O Supremo está com a segurança reforçada, com varreduras frequentes nas instalações. O esquema especial ocorre tanto em razão das manifestações programadas, quanto pelo julgamento sobre o marco temporal que afeta as reservas indígenas. Então, gente, eu avisei, eu ia elogiar quem tivesse que ser elogiado e ia criticar quem merecesse ser criticado. Critiquei sim Rodrigo Pacheco, estou criticando sim Luiz Fuxo. É o meu direito, o meu direito como cidadão, estou criticando. É uma opinião minha. Certo? E eu acho que ainda podemos expressar as nossas opiniões. Não vejo, não vejo realmente os membros do STF preocupados em guardar a Constituição. Fosse assim, não teríamos inquéritos inconstitucionais. Isso é o primeiro detalhe, mas é assunto para outro vídeo aí. Não vou me estender muito mais, tá? Porque já temos 20 minutos de vídeo e ficou um vídeo um pouquinho longo, mas fica aí. Tem gente que está tremendo, tá? Está tremendo com esse contra-ataque que vai vir aí graças ao Girão, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.